Tiago, como é que eu faço para criar um post viral dentro do LinkedIn? Cara, se você quer aprender a usar melhor essa rede que está gerando tanto retorno para o Google Machine, esse vídeo é para você. Bom, novo no canal, ainda não conhece, beleza que está me vendo. Cara, vou te convidar agora para se inscrever no canal diariamente. Eu estou trazendo um conteúdo relevante sobre como gerar mais venda, como gerar mais receita, como implementar a sua máquina de vendas. Se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Está vendo o LinkedIn? Vai lá em cima, tem um linkzinho que você pode me seguir e passar a acompanhar todo o conteúdo que eu produzo. Muita gente, depois do post do Garçoni, que falava como eu fiz para faturar 300 mil reais em apenas 3 meses, usando a rede de verdade, me mandou mensagem perguntando Tiago, como é que eu faço para produzir um conteúdo que nem o SEO? Como é que eu faço para produzir um conteúdo viral? Então, nesse vídeo eu vou explicar exatamente qual é a minha estratégia. Você vai perceber que ela é muito simples e muito fácil de reproduzir. Tem praticamente apenas 6 meses que eu estou usando o LinkedIn da maneira correta. Até então, cara, eu só gastava energia, escrevia coisa que não dava engajamento nenhum, que não dava resultado e tal. E a partir do momento, quando eu comecei a estudar e quando eu aprendi com o Garçoni como fazer isso da maneira correta, eu consegui explodir o meu número de seguidores. Eu já bati mais de 15 mil seguidores. Não sei em que momento você está vendo isso, mas nesse momento eu estou gravando. Eu estou com 15 mil seguidores. Eu fui eleito a segunda pessoa que você deve seguir no LinkedIn pelo Gustavo Caetano, da SambaTech. E, cara, diariamente eu recebo mensagens de pessoas pedindo proposta de consultoria, querendo conhecer os meus cursos. E o LinkedIn é a minha principal ferramenta de geração de vendas e foi ela que fez com que eu conseguisse montar um negócio do zero em muito pouco tempo. Então, assim, beleza, Tiago. Já me convenceu. Estou empolgadão. Quero usar o LinkedIn também. Me conta um pouco como é que você faz isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Você tem que criar uma estratégia. Quem é a tua buyer person? Quem é a pessoa com quem você quer vender? Quem é o cliente do teu produto e do teu serviço? Cara, gasta um tempo definindo muito bem quem é, para quem você está produzindo conteúdo, quais são os problemas que essa pessoa possui, quais são as dificuldades e como é que você consegue ajudar ela. Beleza? Fechei ali. Tenha carinha. Já sei quais são os problemas. Já sei como é que eu consigo ajudar ela. Agora chegou a hora de você produzir conteúdo. Primeira coisa. Eu vejo, cara, muita gente fazendo besteira no LinkedIn, botando foto, se afirmando, dizendo que é um bonzão e tal. Cara, nada disso engaja. Esquece. Não é assim. O que você precisa fazer? Cara, um post viral tem uma estrutura muito clara. Como mais ou menos eu faço os meus posts e como é que ele funciona? Primeiro. Texto longo está funcionando muito bem. Então, assim. Cara, pensa no seguinte. Toda vez que você coloca um texto e tem aquele botãozinho de ver mais, você, de uma maneira ou de outra, está informando para o algoritmo do LinkedIn que esse conteúdo é relevante. Que aí ele passa a exibir mais. Eu normalmente desenvolvo meus posts da seguinte maneira. Primeiro, uma frase de impacto que tem a ver com o assunto ao qual eu vou falar embaixo, mas que de alguma maneira desperte curiosidade e chama atenção. Primeira chamada. Segundo, eu admito um problema ao qual eu passei. Eu sempre compartilho uma dificuldade ou uma fraqueza ou um fracasso que eu tive ou alguma coisa que fez com que eu não conseguisse chegar onde eu queria. Cara, as pessoas têm muita empatia. Todos nós temos fraqueza. E quando a gente vê uma pessoa admitindo fraqueza, a gente tem uma tendência maior a se identificar com essa pessoa e ver que ela é igual a gente. Toda vez que a gente vê um cara que é o herói e tal, que é o sinistrão, ninguém quer se identificar com isso. De certa maneira, soa até com uma arrogância. E a gente acaba evitando esse tipo de pessoa. Então, beleza. Frase que chama atenção, admito um problema, transcrevo um pouco mais dizendo como ocorreu essa situação, como que eu levei esse momento, o que aconteceu comigo. Cara, expando para um caminho de solução e deixo uma mensagem significativa mostrando que por mais que eu não tenha conseguido ou que não tenha sido um bom momento, de alguma maneira um aprendizado foi adquirido ali. Essa estrutura faz com que o seu post tenha um nível de engajamento mais alto. Outras opções que você tem é convidar as pessoas para darem a sua opinião ou de alguma maneira colocaram o momento a qual as pessoas se identificam com esse momento e vão contar também como é que elas passaram por essa situação. Essa basicamente é a minha estrutura de post. Se você olhar os meus posts, você vai ver que eu repito muito essa mesma estrutura e eu consigo um nível de engajamento muito alto. Algumas variações que eu tenho é incluir foto ou vídeo. Nesse caso aqui você está vendo um vídeo, mas eu tenho muitos posts que são apenas textos de uma foto que transcrevem o momento ao qual eu vivi aquela situação. O que você não pode botar no teu post? Links externos. Links externos derrubam drasticamente a tua taxa de exibição porque o LinkedIn, toda essa visualização, todo esse engajamento que ele está tentando aumentar na rede tem por objetivo de manter o máximo de tempo os usuários logados na rede. Se você bota um link externo, você tem uma tendência a tirar o cara de dentro da rede. Então, consequentemente, o algoritmo do LinkedIn não privilegia quem bota links externos. Por último, tão importante quanto produzir um conteúdo focado na tua audiência, usando uma narrativa, que a gente chama isso de storytelling, admitindo fraquezas e criando empatia com a tua audiência, é você ter constância. Não foi da noite para o dia que eu cheguei a 15 mil seguidores. Cara, há muito tempo eu faço praticamente um post por dia. Tirando o final de semana, que eu fico longe do celular e tal, não quero mexer nisso. De segunda a sexta, eu estou botando pelo menos um post por dia. Cara, a minha audiência engaja muito nos períodos da manhã. Então, assim, eu costumo postar entre 7 e 8 da manhã. Eu deixo o meu conteúdo já planejado e pronto e vou distribuindo ele ao longo do tempo. Existem algumas ferramentas que te permitem agendar essas publicações. Te aconselho a usar algumas. Eu vou deixar um link aqui embaixo para uma que eu gosto bastante de usar. Mas teste, porque dependendo do teu tipo de conteúdo e tal, pode ser que faça mais sentido você postar direto e você tenha mais engajamento postando direto. Esse conteúdo foi útil para você. Então, olha só. Eu preparei um PDF com a anatomia de um post viral para o LinkedIn. Dentro dele, eu vou te dar esse mesmo passo a passo que eu te escrevi agora dentro de uma estrutura, citando um exemplo de um post meu que viralizou. Só para você ver como você faz para reproduzir essa estrutura. Eu vou deixar o link, se você está no LinkedIn, está no primeiro comentário. Se você está no YouTube, está na descrição. Baixa lá. Tenho certeza que isso vai te ajudar a aumentar radicalmente a sua taxa de engajamento com a sua audiência. Gostou do conteúdo? Cara, deixa a sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Discorda? Comenta. Eu quero debater contigo. Tem um amigo seu precisando vender mais, querendo aprender a usar o LinkedIn direito, está fazendo o LinkedIn errado? Cara, manda esse link para ele. Marca ele nessa publicação e... Vem comigo! 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 Vem comigo!